Vídeo pão, levando sonhos de cidade em cidade Descer em turno do seu caminhão Com muita luta e sacrifício Para pagar em dia a prestação Se realizava o sonho finalmente O empregado Basta ser patrão Suas viagens eram interináveis De cansaços e poeira em chão Um dos amigos do recém-casado Ia ser mais do primeiro lugar Com alegria vinham pela estrada Não ficou a hora de chegar E o cabeleireiro disse ao amigo Onde está meu filho Para batizar Mas o destino cruel e estranho Marco a hora e o lugar A chuva fina e a pista molhada Com uma carreta boa sem chocar Mas como todos têm a sua cita Uma morte não levou E o agonizante nos braços E a sua vida Para conhecer meu filho Porque eu não vou Naquela curva Beira da estrada Uma cruz ao lado de um dinheiro Marca para sempre Onde foi sem par A vida e o sonho De um caminhonete Com a morte do companheiro A saudade vai chegar Daqueles bons e velhos tempos Nunca mais irão voltar Mas o destino cruel e estranho Mas o destino cruel e estranho Marco a hora e o lugar A chuva fina e a pista molhada Com uma carreta boa sem chocar Mas como todos têm a sua cita Uma morte não levou E o agonizante nos braços do amigo Diz pra conhecer meu filho Porque eu não vou Alguerdo, Alguerdo Eu não moro Isso foi um sucesso Lascado, hein? Sérgio Reis O amigo de vocês Do tamanho do Brasil Ô, Sérgio Eu gostaria nesse instante De agradecer e parabenizar Ao mesmo tempo Uma pessoa que eu tenho Uma admiração muito grande Aquele grande revendista Provador Que é o nosso querido Edson Gaúcho Tem o capataz aqui na palma E o alegro que eu sou maravilhoso Companheiro da gente Há muitos anos E eu quero, olha, eu fico dos mais felizes quando numa festa eu encontro com o Edson Gaúcho, trovando, cantando, ele anima uma festa, é impressionante. Então eu quero deixar os meus parabéns a você, no seu programa, e falando do meu amigo Edson Gaúcho. É, gente nossa, o Edson faz uma coisa muito boa para ele. É, beleza.